Eu fiz um Iniciante contra a Cia Beast e eu fiquei me perguntando, quem ganharia? O Iniciante ou o Terror Shark? E é isso que iremos descobrir hoje, eu só quero dar um VGB pra tentar derrotar o Terror Shark, então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e muito obrigado pelos 854 mil inscritos, e lembrando que quando a gente bater 1 milhão teremos vídeo com o Webcam. E se puder, segue o canal do Instagram, que todos os dias eu posto fanarts que vocês me mandam, e o FBRzada, que é meu Instagram pessoal, que tem minha foto lá caso você queira ver, né? E se você quiser receber uma boa notícia em breve, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora vamos lá ver quem ganha, o Terror Shark ou o Iniciante? E bom, galera, estamos aqui no jogo, novamente eu estou aqui com o meu mano GB. Oi, galera. Ih, ó, GB tá poucas hoje, galera, que ele sabe o que ele vai ter que enfrentar. Mentira, ele nem sabe ainda, mas... Mas ele sabe que vai ser algo mais difícil do que o Cia Beast. O Cia Beast foi fácil, aparentemente. E bom, você achou fácil o Cia Beast? Um só foi, né? Agora três, isso é mais difícil que o Cia Beast. Você vai enfrentar aquele tubarão lá, o Terror Shark. O nome dele já tem terror no nome, já. Então, assim, acho bom você dar uma preparada. Deixa eu ver, você tá com o quê? Tá com o Flame? Rapaz, tá com... Flame, Karate... Flame, Karate... Primeiramente, vamos com esse daí pra gente ver se você vai conseguir. E, galera, lembrando que a gente já soltou o primeiro vídeo lá do nosso canal, o FBRGB, e tá muito engraçado, galera. Eu vou deixar aqui o link do canal na descrição, passa lá, se inscreve no canal e assiste o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão rir bastante, né não, GB? É verdade, tá bom, bom demais. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, chega aqui. Eu vou te mandar aliado pra... Ih, rapaz, aí eu vou ter que andar aqui, porque se eu... Ih, eu não consigo fazer nada. Poxa, aí, aqui andando aqui pra sair da safe aqui, ó. Porque senão eu vou perder a habilidade aqui, vai demorar um tempão pra ela voltar. Aí, eu já saí aqui, ó. Vamos lá pro Tickle de Puste. Aí, veio. Vou mandar aliado aqui, pra gente não se atacar. E a gente vai pro lado de cá. E buscar um barquinho aqui pra gente. Que agora... Ó, a gente não quer Seabiste. Quer ver que vai vencer Seabiste? A gente quer Terro Shark. Ontem não, né? Foi naquele dia lá que a gente gravou. Viu vários Terro Shark e pouco Seabiste. Agora, vamos ver. A gente quer o Seabiste. Ô, Terro Shark. Tá, vamos lá. Ó, já vou te falar. Toma cuidado, porque o Terro Shark, ele te gruda e te bate. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque meio que quando ele te grudar, você não vai conseguir bater. Ele tem uma habilidade que ele dá um pulão e te joga pro alto e você não consegue bater. Eu, assim... Tô nervoso, tô nervoso. É. Eu ficaria também, porque até hoje eu morro várias vezes com o Terro Shark. Então, toma cuidado ali. Mas não foi uma boa coisa se você falar, não. Não, porque você já ficou nervoso e já vou te deixar mais nervoso ainda, né? Não. A tática, então, a... A tática? A tática pra derrotar o Terro Shark é... É, primeiro aí tu descobre sozinho. Depois a gente vê o que a gente consegue fazer aí. Então, vamos ver, então. Não, vamos ver, então. Vamos ver o que vai... Cara, já vamos se preparar aqui, né? Vai demorar, né? É. É, eu espero que não demore tanto. Aí, eu fui fazer um vídeo, né? Perguntando à galera sobre o que eles achavam, se eles ainda gostavam de Blocked Fruit, né? Porque Blocked Fruit não atualiza e tal. Mano, o jogo tava bugado. Tava spawnando esse abisto toda hora. Eu tô com 400 milhões de dinheiro. Pô, louco. Eu farmei 8 milhões em meia hora. Sendo que o normal em meia hora farma, tipo, 2 milhões. Aí, começou a... Bilionário, então. Daqui a pouco eu vou estar bilionário. Daqui a pouco. Deixa eu spawnar um ser abisto aqui pra ele sumir essas pedras. Daqui a pouco ele já espanta os outros ser abistos. Que o negócio aqui é a Terro Shark. Terro Shark aparecer aí. Ó, já vou te explicando logo. O Terro Shark apareceu, mano. Já sai pro alto. Fica no alto e ir atacando ele. Por quê? Vai ser difícil. É, ativado o contador de dano. Aí você usa tudo que você puder pra atacar ele. Porque vai ser difícil. É sério. Para mais uma saga, né? Mais uma saga aí. Aí, já vai ser a saga de achar o bicho aqui, ó. Tá anoitecendo. A gente não chegou nem no mar extremo lá, que é o que ele aparece. Mas, ó... Ah, fica tranquilo. Ele vai aparecer. Vai morrer rapidinho. A gente vai ter que voltar aqui e caçar ele de novo. Eu quero ver... Mano, se você... Você vai ser, assim... Todo mundo vai te elogiar nos comentários se você conseguir derrotar ele de primeira. De flame ainda. De flame ainda. E sem o V3 da Shark, né? Que o V3 da Shark te dá um... Um coisinha pra você derrotar ele. E o V4, então? Se tu tivesse o V4, aí seria boa demais. No V2 ainda. Tá, tá no V2. Ó, deixa eu ver. É o X3. Mas a água não machuca mais, né? Ah, pelo menos isso. Mas... Ó, tamo no Rogue Sea. Rogue Sea é chato, ó. Tá chovendo, tá de noite. Tá nesse Crazy aqui. Que esse Crazy aqui spawna pra caramba também. Agora é só dar sorte dele aparecer aí, né? Ah, não. Foi raio isso. Não, é raio, é raio. Esse mar aqui é chato demais. Ah, deve ser tumbar um raio aí, ele vai te levantar do barco. Ó, sai o Cabo. Beleza, boa. Ficar pelo esse mar aqui, que esse Crazy aqui é o mar que... É Crazy, né? Já dizem. Só parece doideira aqui, só. E eu espero que apareça o... É roxar aqui, né? Esse cara pode aparecer no Ceabiste. Até agora nada, né? Até agora nada. Tanto de pedra que tem aqui também. Ó, agora apareceu os bichinhos voadores ali. Não gosto desses bichos, ó. Nem atacado. Deixa eles batendo aí. Numa hora a gente desespaula. De novo Rogue Sea, velho? Pode desespaular, bicho. Ninguém tá batendo em vocês. Já pode ir embora. Aí, valeu. Opa. O cara não é obedecer o ar. O tracker aqui. Tá o... Esse... Esse Shark aí... O quê? Esse Shark aí. O Shark. Ah, Terror Shark. Terror Shark. Isso aí. Ah. Ele gosta desses bichinhos, só que é o grandão, né? Não, isso aí é os peixes voadores. Tem aqueles tubarãozinho pequenininho. E ele, quando aparecer, vai dar um TUM na tela assim. Vai TUM. Terror Shark vai aparecer em cima ali a vida dele. Aí, depois que aparecer isso daí, você reza os três panhosos e vai na fé. Ó, olha lá. Aparecer os barcos. Não, não é isso que a gente quer. Vai aparecer tudo que a gente não quer, né? Barco, peixe voador, tubarãozinho, se abiste. Ó, ó. O cara. O cara. Tá bom, tá bom. Pode desistir. Aí, ó. Apareceu. Já sai pulando, já. Vamos ver como é que vai ser o GB contra o Terror Shark, galera. Calma, calma que eu não lembro mais. Aí, vamos desataque, vamos desataque. Aproveita que ele tá focado no barco. Olha o dano que você deu já. Agora focou em mim. Nossa, tem outro meio aqui. Já morri. Já? Já. Rapaz. Cara, ele puxou duas vezes e ele matou. Vou tentar derrotar ele aqui, vou tentar derrotar ele aqui. Vou pegar até a Magma. Vamos ver, galera, se eu consigo. Olha, me acertando aqui e tal. Mas aqui eu acho que de Magma é de boa. Vou mirar pra baixo assim. Ó, apareceu outro. Nossa. Dois Terror Shark, vou derrotar os dois. Ai, ai. Calma, galera. Que isso? Nossa, eu vou voar lá pro altão. Derrotar o meu barco. Aqui, ó. Vou selecionar esse, que aí eu seguro esse ataque. Solto. Aí, seguro esse. Solto. Seguro esse aqui. Eles vão pegando fogo. Solto. Aí, eu seguro esse daqui. Volto pro alto. Aí, seguro esse daqui. Seguro esse daqui. Ah, vou derrotar, rapaz. Que eu não sou besta nem nada. Fica aí, fica aí vocês dois aí embaixo. Ó, ó. Aí, ó. Aí, eu seguro o ataque aqui. Enquanto eles vão tomando dano. Solto esse. Seguro esse. Seguro esse. Ah, aí já era pra vocês. Solto. Ai. Vira V4. Beleza. Solta esse. Sobe. Derrotei um. Beleza. Acerta esse. Boa. O que é isso, velho? É muito difícil, mano. Mas eu acho que com a magma você consegue. Você só fica no alto. Igual eu tô fazendo aqui agora. Eu tenho a magma. Aí, então. A magma é de boa. Aí, ó. Derrotei os dois. Derrotei os dois de boa. Tá, beleza. Vamos lá, galera. Vamos preparar o GB pra isso, né? Firma aqui. Beleza. Vem aqui. Dá um pezinho. Vem subir aqui. É, tem que ir atrás desse haki seu. Como você não tem o haki? Aí, ó. Diminuto o barãozinho. É esse que a gente quer. Errou o shark. O segredo é você ir muito lá pro alto. Porque ele não te busca lá no altão. Aí, o que você faz? Você fica segurando. Você manda um ataque. Joga pra baixo. Quando você soltar esse ataque, você já prepara o próximo ataque. Só que você não solta. Você segura ele até o outro ataque recarregar. Aí você fica só lá de cima. Manda no ataque lá pra baixo. Entendeu? Porque quando você segura o ataque, você meio que fica voando. Você fica preso no ar até soltar. Então, é esse o segredo. Esse é o secret. Pô, pra sempre, mano. Já acaba o meu pulo. Esse é o secret. Vamos ver. Vamos ver se com esse segredo aí você vai... Porque o problema também é subir. Depois que subiu, é sucesso. Só que se demore também cair... Aí, abraço. Literalmente. Um abraço daquele tubarão lá. Picho de agarra. Se você quiser apoiar o canal e ter alguns benefícios, é só ir no botão do lado do inscrito. Que lá vão ter as categorias dos membros. Tem o BabyFBR, que você ganha acesso aos emojis. Seu nome fica destacado nos comentários. E você ainda apoia o canal. Também tem o DarkUFBR, que você ganha tudo o que o BabyFBR tem. E adiciona prioridade nas respostas dos comentários. E acesso exclusivos aos posts da comunidade. E por último, tem o OFBR. Que além de tudo que eu falei antes, você tem o cargo de patrocinador no Discord. E ainda tem acesso ao meu servidor privado do Blocks Fluids. Só deixando claro que eu vou continuar respondendo nos comentários normalmente, tá galera? Só que no caso, o comentário dos membros aparece primeiro pra mim. Então eles meio que tem prioridade nas respostas. Então, se você tiver interesse em ser membro aqui do canal, é só clicar aí do lado e virar um membro. Torcer pra vir um só, né? Porque da outra vez veio um, mas spawnou outro também depois. Não deu nem tempo de eu ver o outro. Se der sorte, você pode dropar até a âncora. A âncora? É um item bom? É uma espadona tropa. Tropa não, top. Não tem essa ainda. É, é charquinha em cor. Deixa eu upar ela aqui. Upar não, equipar pra você ver. Opa! Aqui, ó. A da frente, Pedro. Ah, eu tô equipado com ela aqui, ó. Botar na mão. Aí. Ah, porra, você é brabo. Tá boa, né? Ó, cento e c... Quatro mil... Quatrocentos milhões e seiscent... Eu não sei nem falar esse número. Quatrocentos milhões e seiscentos mil. Só nesse esterrochar que eu farmei um dinheirinho também. Então, o FBR é milionário. Ah, vai, vai. Ceabiste também, vamos. Quero ver como é que você vai estar contra Ceabiste. Bora ver, galera. Porque ele falou que contra um Ceabiste já tá especialista já o negócio. Então, vamos ver. Mas aí também é... Calma, cara. Cara, foi ele. Tá quase lá na ilha inicial, vou tentar bater no bicho. Ó, você já deu bastante dano. Cara, um é muito tranquilo. Ai. Calma. Aí, ele me deu ataque, eu não consegui ver, galera. Cara, vamos ficar daqui assim, ó. Vamos ver. Ficar de olho, vamos ficar de olho. Como é que ele vai estar? Tô de cameraman aqui em cima. Não consigo ver a vida do Ceabiste, mas... Ah, consegui ver. Tá quase na metade. Ó, dano ele tá dando. Você não precisa usar só a fruta também não, tá? Sim, tá usando tudo. Tá usando tudo? É porque daqui eu não consigo ver. O bicho tá me atacando mesmo. Vamos aí, bichão. Ataca o cara aí do seu lado, velho. Não é eu aqui não. Vou só de cameraman. Não, deixa que isso tá bom. Ó, daqui eu acho que eu nem ouço ele direito. Ah, ouço sim. Pô, vou dar uma batidinha nele também pra fazer um dinheiro rapidinho só. Só pra fazer o dinheiro aqui, né, galera? Que a gente também não... Não e quanto, né? Não recusa, né? Ó, 125 mil de vida. Ah, ele vai derrotar. Ele tá com a vida full. Aí. Foi, boa. Ó, os bichinhos aqui, ó. Ó, aproveitando. Ó, quebrou o barco, né? É. Salafrário, rapaz. Não, você não quebra, não. Aí, ó. Pronto. Puxa o piloto aí. Eu vou aí consertando aqui. Bora. Pra onde? Vem do reto aí, vem do reto aí. Já, já foi. Ah, faltou madeira. Tá bom, então, né? Bom, vamos com ele assim. Vamos ver se aparece aí algum... Algum terror shark. Lembrando, apareceu o terror shark. Vai, vai. Sobe, sobe. Vou rir. Cara, foi muito rápido, cara. E, tipo, o haki não muda tanto porque ele quebra o haki. Qualquer ataque dele quebra o seu haki, então... Aí eu tenho que ativar de novo o haki? Não adianta. Nem ativando. Ele sempre quebra. O haki dá a observação. Esse haki normal aí você tem que ativar mesmo. Cadê? Você tá com ele ativado? Ah, já tá, já. Ó, 401 milhão. Bora! É o dinheiro, tu faz meu dinheiro. Um dia eu chego no 1 bilhão. Espera aí, vira, vira pra esquerda, é. Aí, vai indo, 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 tá bom. Esse é seu? Não, esse sim, a bicha é meu, é. Que eu spawnei pelas pedras sumir. Fazendo uns drift aí pra sumir desses, esses tiros de canhão aí. Ó, tomamos um. Sumi, sumi bem no meio. É, e nada do terror. Mais um, se a bicha ignora ele aí, vamos só reto aí. Esse aí já ficou fichinha já. Não, esse aí tá fácil. Deu nem tempo do bicho atacar. Ele tá lá procurando, caramba, deu nem tempo de eu atacar. Os caras já foram embora, já. Sumi, me ignoraram. Vou até ir embora. Sumiu. Tem mais um pra dentro, né? Tá na loucura? É, tá bom, só ir reto, deixa eu ver. Ah, vira um pouco mais pra esquerda. Aí, vai reto aí. Não vai entrar naquele... Faz a boa aí? Aí. Mais, 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 mais. Aí. Como que sabe só de olhar? Tempo jogando, né? É nada, você clica ali na bússola, aí vai tá marcado pra última ilha, que é a Tick e o T-Pust ali. Aí você tem que deixar ela de lado, que aí não avança mais a setinha. Se você quiser avançar mais, tem que deixar ela, a seta apontando pra trás, pra baixo. Ah, não entendi, mas tá bom. Vai acabar com o barco. Aí, clico. O barulho da mordida deles, mano. A mordida tem barulho de metal. Os tubarão tem dentro de ferro. Eita, roxar aqui. Cadê? Esses bichos voadores, vai destruir o barco. Só ir do reto, vai reto. Esbate de qualquer jeito, é. Reto é melhor que... Chega uma hora, ele some. Vai ir até, sei lá, uns 500, aí ele some. Ah, já sumiu, já. Desistiram fácil. Vem lá, abacaxi. Moro no mar. Logo, poxa, calçorada. E não, mano, nem a água. Ó, ó. Aí, reto. Ignora os barinhos. Ô, amigão, já entendemos já? Obrigado. Vai-te embora, já. Tantantarantã... Bota. 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 Já apareceu sem a frente. Bota. 3. Nossa, um milhãozinho ali. Que pena deixar isso embora. Mas vamos lá, né? deathando um milhão pra trás, galera. Sem desafiar eles, mas... Não sei. Nossa, não sei. Posso voltar agora? Bota nas ilhas ali, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vai... Virando. Virando mais um pouquinho. Aí, tá bom. Sai reto. Parreto. Bota na pedra. Você vira um pouquinho para direita. Vou ver. E... Tá bom, tá bom. Indo reto assim Ele não vai sair desse mar aqui Aí se aparecer uma preda Eu chamo o demolidor pra gente aqui Esse Cia Bicho, coitado Eu só uso ele pra destruir pedra Coitado Não uso pra PVP Às vezes eu vou PVP na água Eu esqueço que eu tenho ele Eu vou ter que chamar ele Esse Cia Bicho Se pudesse falar ele Mano, ele só me chama pra destruir pedra Eu sou isso pra você? Terro Shark que é bom Nada Ele vai chegar, ele vai dar um tapa no barco também Bom que ele não desespauna Quando quebra o barco Tem algumas coisas tipo raiz de barco Eles desespaunam se quebrar o barco Vou ficar tranquilo Não precisa ter medo de pedra não O demolidor tá aí Já se prepara Já tô indo embora Estou indo embora Cadê ele? Boa, boa Usa os seus ataques De estilo de luta Pra subir também O Z O Z dele sobe Mira pro alto e taca Não, solta Calma Vaza Sai Tá de perto Boa, cara Não consigo É muito difícil É, galera Não dá, cara Só me puxa Não consigo voar Não consigo fazer nada É, galera O Terro Shark Não deu pra ele não Caraca, velho Terro Shark Que foi Vou derrotar ele aqui Para armar mais um dinheiro Galera Tudo bem Ó, os tubarãozinhos já foi Mais esse aqui Não sei se vou derrotar esse aqui não, hein Mentira você Que eu já lembrei que eu tenho o voo da magma Se eu pudesse parar agora Para fazer tela Para você Para te mostrar como é que é Só que se eu parar aqui Eu vou de F Aí solta esse aqui Já, já Solta esse Segura esse Espero o Z voltar Quando o Z voltar A gente solta o C Espero o V voltar também Que a gente segura aqui, ó Soltou Segurou esse Segurou esse Olha Aí, ó Já era F Terro Shark Quero você voltar agora junto Tem que ter sempre um ataque Para segurar aqui no alto Aí, ó Aí, ó Aí, ó É que nem é difícil derrotar o Terro Shark não Fazendo essa tática Hum, não sei não, hein Eu não tomei mais nenhum dano dele Tô aqui no alto aqui, ó Só tô aguardando Dessa vez ele já sobrevive mais tempo, né É Segura o V aqui Já, já ele vai ser derrotado Tá com 17 mil de vida Acho que se eu soltar o V Foi Derrotado Beleza Pronto Terro Shark derrotado Foi aí Tá no Intique? Sim E aí, GB O que você achou do Terro Shark? Cara, isso é muito mais difícil Muito mais difícil Eu acho que é até mais difícil que 3, sabe? Com certeza Nossa Ó O que você acha de Depois, se a galera gostar Eu posso vir aqui Ajudar você a pegar o Haki A pegar a Shark V3 Que já te ajuda A não tomar muito dano E despertar essa magma Que aí já era Não tem como Aí eu vou ter que conseguir, né Não, é Então Então, galera Deixa o like aí Comenta se você quiser Que a gente faça isso Que depois eu venho aqui com o GB A gente tira um tempo só pra fazer isso Aí a gente vai fazer tudo A gente vai pegar a Shark V3 A gente vai despertar a magma A gente vai pegar um item Que deixa ele tomar menos dano E dar mais dano Na fruta Então É só você comentar Que a gente vai fazer isso E a palavra de hoje é Shark Comenta pra eu saber Que você assistiu até o final E olha essa fanart muito top Que eu postei lá no Instagram Se você quiser mandar Pra aparecer aqui no vídeo É só mandar lá na sala Fanart do Discord Ou me marcar no Instagram Underline UFBR Underline E se você quiser me seguir No meu Instagram pessoal É UFBR Rizada E eu duvido você clicar Em um desses dois vídeos aqui E aí E aí E aí